A gente trabalha no contexto do xamanismo com as quatro direções sagradas. As quatro direções que tem os quatro elementos, né? O fogo, como eu disse no início do programa, a água, a terra e o ar. E ao mesmo tempo você trabalha com o leste, que é a força da nossa mente. Quando você se conecta com o avô sol, que é a luz, que clareia a tua mente, que traz o discernimento. Então no leste você trabalha com a sua mente, discernimento, seus planos de vida, seus sonhos. Aí você vai para o sul, você trabalha a parte emocional, onde você limpa através das águas do sul, né? Que a direção do sul está correlacionada com a água, né? O leste correlacionado com o fogo, não preciso nem dizer porquê, né? Com o avô sol, né? O sul relacionado com a água, então a limpeza, a purificação da parte emocional. Aí você vai para o oeste, a relação do oeste é com a terra, é o físico, né? Tanto a parte física nossa, né? A parte corporal, como também a estrutura física da sua vida. A sua prosperidade, por exemplo. Saúde também. Saúde, tá ligado nessa questão do oeste, do físico, né? Que é a terra. Aí você sobe mais um pouquinho nessa roda medicinal, você vai para o norte, que é o ar. O elemento ar, que é a espiritualidade, a leveza do ar. A espiritualidade, como está a sua relação com Deus, com seus mentores, com essas energias todas. Então, assim, as pessoas falam assim, poxa, eu preciso trabalhar muito o leste. Eu preciso trabalhar a questão da minha mente, meus planos, meus projetos de vida. Que é ali que eu vou projetar o que eu quero de bom para a minha vida. Numa vivência xamânica, ela aprenderia, ela aprende técnicas? Exatamente, aprende tudo isso. Você trabalhar isso, você vai trabalhar a parte emocional no sul. Um método, uma técnica. Exatamente. As mentalizações para você fazer, né? Como você se purificar melhor emocionalmente. Tirar essas energias tão, essas melecas emocionais, impregnado, que faz mal, você sabe disso. Você trabalha com essa energia também, de purificação, né? Você trabalha com bioenergia. Então, tudo isso, o xamanismo já trabalhava há milhares de anos, os nativos já vinham aplicando isso. E do mundo todo, né? E do mundo todo. Nativos do Tibédia, do Brasil, de vários. Vitória, os havaianos, de todas as etnias. E é muito interessante porque os índios, mesmo distantes, eles se consideram parentes, né? Porque eles têm uma filosofia parecida, muda culturalmente algumas questões, mas a filosofia de chegar ao Criador, de chegar a um equilíbrio do ser humano melhor, de um ser melhor, é muito parecida entre eles. Quer dizer, é fundamental hoje isso, né? A questão do meio ambiente, né? A Terra, parece que ela está clamando por atenção. Então, parece que essa filosofia de vida, essa sabedoria do xamanismo, ela é muito importante até para despertar as pessoas, para essa necessidade de ter um cuidado com a natureza, né? Exatamente. Você desperta um cuidado com a mãe natureza, você tem um outro comportamento, porque você tem outros valores dentro de você. Aí você passa isso para os seus filhos. Os seus filhos já crescem de uma forma diferente de um ser humano que está aí, muitas vezes, fragmentado, porque você vai passar outros valores como referência, até como ensinamento para essas pessoas, para esses seres, né? Para a sua família, para os seus filhos. Então, tudo entra-se numa teia, Vitor. Eu gosto muito desse termo. A gente entra numa teia muito luminosa, que é a teia da vida, que é a teia que o Criador sempre falou. Nós estamos numa teia da vida. E todos fazem parte dessa teia, inevitavelmente. Então, você começa a mudar. Eu sempre falo, é dito isso aí a nível geral, né? Que muitas pessoas precisam despertar, muitos seres humanos estão num sono consencial, né? E os nativos sempre falaram isso, que desde a ancestralidade, eles vêm passando a necessidade do ser humano despertar para algo a mais na vida dela, né? Sair desse comodismo, desse automatismo e voltar a atenção dela, a consciência dela para algo a mais. Ir vivendo o que tem que viver.